Salve, tirei o desafio do travessão, aqui acabamos de sair de futebol, aqui estão os parças cheirando Leãozinho, e eu que vou ganhar isso aí, e eu que vou ganhar? O céu dos caras, vai estar tudo na descrição E eu que vou ganhar? Mano, vai funcionar assim, dois chutes de cada que eu vou ganhar rapidão aqui E quem perder, os que fizer menos pontos vai tomar bolado Então tá, para Não, você é louco? Eu sou o sorteio Eu sou o primeiro Eu não fui mais, eu não fui mais Eu não fui mais Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai Música Música Errou, errou feio, errou feio, errou rude Música 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 Hum, boiola 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 Hum, boiola